E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Elton Andrade, para mais um vídeo aí para vocês. E nesse vídeo de hoje, eu vou explicar como vocês emprestar o Ripple aqui na Poloniex. Pessoal com muita dúvida aí. Assim como os outros criptomoedas, o empréstimo aqui na Poloniex segue o mesmo padrão. Entendeu pessoal? Vocês clicam aqui inicialmente em Lending ou Empréstimo. Depende se estiver traduzindo aí. No meu caso está traduzindo, que eu uso o Google Chrome. Empréstimo. Ao clicar empréstimo, aqui ao lado tem os seus respectivos valores das suas criptomoedas. Vocês clicam na qual vocês querem emprestar. Nesse meu caso aqui vem emprestar o Ripple, o XRP. Clica. Já alterou aqui ao lado. Tem essa alteração aqui. Vocês irão escolher a melhor taxa para vocês emprestar. O detalhe pessoal é que se vocês escolherem uma taxa muito alta, as pessoas não irão pegar os seus valores para empréstimo. Por quê? Porque tem muita gente que empresta o valor mínimo, entendeu? Apesar que é muito pouco aqui, nesse horário, nesse exato momento. Mas é melhor do que nada. Entendeu pessoal? Então vocês clicam aqui. Eu vou escolher essa opção. Por que essa opção? Porque são dois dias. Eu quero a frente para dois dias. Tem vários dois dias aqui. Mas eu iria pegar o primeiro mesmo. E nessa sequência aqui é o segundo. Porque o primeiro aqui está de dois a sessenta dias. Tá vendo pessoal? Clica na segunda opção. Clicou, já apareceu aqui em cima. Clica no botão aqui que vocês querem emprestar. Aparece aqui do lado. O detalhe aqui pessoal é o seguinte. Aqui. Se vocês quiserem alterar. Querem emprestar metade ou um apenas. Que seu critério. No meu caso, emprestar completo. Tudo. Desmarca essa opção de auto-renovação. Desmarcou. Clica em opréscimo de oferta. Pessoal. Antes de eu prosseguir no vídeo. Por gentileza. Não se esqueça. Dar aquele like. Para fortalecer. Se inscrever no canal. Que ajuda bastante. Tá ok pessoal? Aí é muito importante. E vou ajudar vocês. Para esse crescimento contínuo. De nosso canal. Tá certo? Vocês observaram que ele veio aqui para baixo. Ele não estava nessa parte aqui. Estava em aberto. Quando ele está aqui pessoal. É em busca que alguém pegue. Aceita o empréstimo. Entendeu? Alguém contrato. Aí diz aqui. Minhas ofertas em empréstimo não aberto. Tipo as ofertas em aberto. Após alguém pegar esse empréstimo. Ele vem aqui para baixo. Aqui é tudo emprestado já. Eu peguei a conta de dois. Entendeu? Várias quantias aqui. De automático. De forma automática. Eu fiz essa parte aqui. Por que pessoal? Essa parte que é o que eu fui feito automática. Porque eu tenho robô. Que eu contratei. No vídeo seguinte. No próximo vídeo do canal. Irei mostrar a vocês como se contratar. Como configurar corretamente esse robô. Entendeu? Mas nesse vídeo aqui. O intuito é de forma manual. Até para quem não tem condições de contratar o robô. É muito barato. Mas. Às vezes tem dificuldade de emprestar e tudo mais. Aí prefere de forma manual. Entendeu? Espero que tenha gostado pessoal desse vídeo. Daqui a pouco. Daqui a alguns minutos. Eu vou levar desse aí para baixo. Mas. Pode demorar mais alguns minutos. Para alguém pegar esse empréstimo. Entendeu? Mas enfim. Se gostou. Deixa aquele like. Para fortalecer. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários. Se gostou. Alguma crítica. Ou sugestão de vídeos posterior. Que eu irei analisar. E irei fazer o possível. Para fazer o vídeo. Se vocês quiserem aí. Tá ok pessoal? Muito obrigado. Mais uma vez. Espero que tenha gostado do vídeo. Entendeu? Eu sempre procuro melhorar. Cada vez mais. A qualidade de áudio. De vídeo. Entendeu? Edição. Enfim. Estou começando agora. Mas. O que interessa mesmo. É o conteúdo. Tá ok pessoal? Muito obrigado. Mais uma vez. E fiquem todos com Deus.